Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 3 de abril de 2019. Amanhã que é dia do burro, dia do avestruz e também o dia do camelo. E o burrão já veio na cabeça aí agora, né? É, veio adiantado o burrão. E por falar do burrão e no avestruz, né? Também, né? Que amanhã é dia do avestruz, dia do camelo. E eu tô com o palpite na coruja aqui, ó. Ainda vou jogar esse terno. Elefante, carneiro e avestruz. Esse é um dos ternos que eu vou jogar agora pra coruja. Antes de começar a dar os palpites aí, ó. Forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais que estão sempre dando palpite aí pra galera. Vou passar o telefone aí da Banca Popular. Lembrando que se você baixar o aplicativo aí da Banca Popular, você estará concorrendo aí a 5 mil reais em prêmio. Agora é na Páscoa. Então o telefone aí do Negro Pequente é 17 991 78 25 40. Beleza? E vamos aí às viradinhas de amanhã. É isso? O burro foi um dos palpites que a gente passou, né? Uma pena que veio com 12, né? Nós passamos com 09, né? Veio o burro e veio a águia, né? A águia também nós passamos com 0,6. É, não deu pra ganhar o terninho. Então vamos lá. 105, lembrando que amanhã também tem federal, né? Todo palpite que você tiver não pode esquecer aí do tigrão, né? O avestruz já é o bicho do dia, mas não pode esquecer do tigrão. Então, ó. 105, 501 do avestruz. 510 do burro. 192 dá a 912 do burro. 182, essa dá a 812 do burro. E a 0,92 dá a 902 aí do avestruz e também a 0,29 do camelo. Aqui, 114, essa dá a 411 do burro. Aqui, 0,64, essa dá a 604. Do avestruz. Na PTV, essas milhares de vezes em quando a gente passa ela, né? Brincadeira, né? 1,40, então essa dá a 104 aí do avestruz, 401 do avestruz e a 410 do burro. Aqui, ó, 116. Essa dá a 611 do burro. Essa aqui, é a viradinha aqui, né? 812, 182. Muito bem. Então amanhã... Então amanhã os desenhos dominantes, 03, 30, 00, 33. Os bichos do dia, burro, avestruz, camelo, vaca e cobra. Tá aí algumas milhares boas pra jogar invertida amanhã. E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. E na Corujo eu tornei esse terno aqui, ó. Vou jogar esse terno de dezena valendo duque. É 4,8, 27, 0,4. E vou continuar julgando aqui esse palpite que a gente passou mais cedo, né? Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupos, burro, camelo, avestruz, tigre, vaca e cobra. Beleza? Então isso aí são os palpites, então, para o dia 3 de abril de 2019. Tomara que seja talo, né? Quero mandar um abração aí pro Juntenetro lá de Guarulhos. Meu grande amigo Marcosinho também, o Japa, a Sônia. Enfim, todos os parceiros e parceiras dos outros canais também que estão sempre dando palpite aí pra galera. E olha que a comunidade tá grande, viu? Muita gente dando palpite. Chique. Forte abraço a todos aí e boa sorte! E boa sorte!